Música Líder nacional que irá lá Xanon Guzmão participa a cerimônia em xeramento na Ike Market e a Vila Verde. Líder nacional que irá lá Xanon Guzmão, acompanha o Francisco Calvo Adelay no Nájoa Cihab. Há nesan babain presença líder nacional que irá lá Xanon Guzmão participa a cerimônia em xeramento e a Vila Verde. Líder nacional que irá lá Xanon Guzmão participa a cerimônia em xeramento na Ike Market e a Vila Verde. Líder nacional que irá lá Xanon Guzmão participa a cerimônia em xeramento na Ike Market e a Vila Verde. Líder nacional que irá lá Xanon Guzmão participa a cerimônia em xeramento na Ike Market e a Vila Verde. Líder nacional que irá lá Xanon Guzmão participa a cerimônia em xeramento na Ike Market e a Vila Verde. Líder comunitário no presidente de comissão organizadora agradece a presença líder nacional, né? que irá lá Xanon Guzmão participa a cerimônia em xeramento na Ike Market e a Vila Verde. Líder nacional que irá lá Xanon Guzmão participa a cerimônia em xeramento na Ike Market e a Vila Verde. Líder nacional que irá lá Xanon Guzmão participa a cerimônia em xeramento na Ike Market e a Vila Verde. Líder nacional que irá lá Xanon Guzmão participa a cerimônia em xeramento na Ike Market e a Vila Verde. Zimi Fernandes, ZMN Zimi Fernandes, ZMN